Eu sei que um perdão não basta Quando alguém que te sofreu padece Eu sei minhas palavras não são nada E não valem mais de sofrer demais Eu sei que um calor como o teu não há Triste é dizer adeus meu lar Mas escute por favor Embora ingratidão lhe cause de sabor E muito embora minhas palavras não mantenham seu valor Ainda que triste existe o meu amor Minha paixão era vasta Como nem sequer sofrer pudesse Tuas palavras mais que nada Era o meu rapaz Tinha dizer minha paz Brincaste um calor de nos queimar Curioso, frio me sonda e quer me mular Então escute por favor Tamanho ingratidão Causou-me de sabor Vou-me embora Outras palavras me dirão maior valor Ainda que triste Ainda que triste Desiste Do meu amor Eu sei que um perdão Era um vastar Quando alguém Quando alguém Que disse Que quer sofrer Pudesse Que eu sei Minhas palavras Não são nada E não valem mais De sofrer demais Meus caras Meus caras De um calor De nos queim Eu não amo Curioso Triste É de sonda Ai Deus Meu lar Em nós Escute Por favor Amor Em gratidão Causou-me de sabor E muito embora E muito embora Minhas palavras Não mantenham O seu valor Ainda que triste Desiste Do meu amor E rare Seis 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 Seis